Olá pessoal, meu nome é Andréia, sou professora da Rede Cromos, professora de língua portuguesa. Eu estou aqui para fazer com vocês a questão de número 41. Não se esqueçam de compartilhar e curtir esse vídeo. Vamos então a resolução da questão 41. Ela apresenta um texto que fala sobre a importância da palavra e cita uma frase retirada do Evangelho de João que diz o seguinte no princípio era o verbo. Após discorrer sobre a importância da palavra, nós chegamos a um ponto em que obstáculos são colocados às pessoas de forma geral para entenderem certas palavras, certos vocábulos que é usado, por exemplo, na advocacia ou entre os burocratas. O enunciado diz o seguinte, nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi, vou ler todas as opções, revelar a origem religiosa da linguagem. Não, o fato de citarmos aqui um texto bíblico não nos faz optar por essa questão. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem também não nos leva a dizer que essa é a motivação de convencer o leitor sobre o fato da população não ter acesso. Descrever a relação entre a sociedade e linguagem. De fato, o texto fala sobre isso, sobre a relação da sociedade com a linguagem, mas não responde a nossa questão colocada no enunciado. Apresentar as consequências do esvacelamento da linguagem. Apesar de no final nós termos a expressão o fim pode ser o silenciamento, não está também diretamente ligado ao que o enunciado pediu. Então nós marcaremos a opção E como a correta, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem que está nessa parte do texto, como eu disse que quem entende linguagem de advogados, juízes, promotores, linguagem de médicos, burocratas, linguagem de cientistas. Então nessa parte dá pra gente um respaldo para marcarmos a questão E como a correta.